Bom, fala galera do Instituto Genaraviana, meu nome é Leandro, professor de inglês do nono ano do ensino médio. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios aqui que foi passado para a turma do primeiro ano do ensino médio. Então, a gente já começou as atividades do livro, a gente já viu a primeira parte aqui que foi a questão da identidade, o que constitui a identidade de uma pessoa, quais são as principais características, e essa atividade a gente já fez em casa, perdão, nós fizemos em aula, e eu deixei para casa a atividade do livro, página 5 e a página 6, certo? Então, nós vamos fazer agora a correção aqui dessas atividades, lembrando que todas as dúvidas depois a gente vai fazer um meio de comunicação para que vocês possam tirar as dúvidas com os professores, certo? Lembrando que essa atividade você também pode fazer pelo site do SAIS, ou também pode fazer pelo aplicativo do SAIS, certo? E lá eu posso corrigir, comentar as questões, mostrar onde vocês estão errando. De qualquer maneira, vai ter sempre esse canal aqui das aulas online, para poder facilitar para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. Ele começa fazendo um resumo aqui do verbo to be. Então, para quem já sabe e acaba se tornando um pouco chave, Ah, professor, eu já sei o verbo to be, mas é sempre bom a gente lembrar dele, porque o que acontece? Ele é a base de vários tempos verbais. Tudo que a gente vai ver, sempre acaba pedindo pouco. Então, às vezes você lembra, não lembra um pouquinho, lembra quase nada. Então, é sempre bom a gente dar uma revisada nisso aqui, para a gente poder lançar no conteúdo, tá certo? Então, aqui ele já faz aqui uma revisão. Vou comentar essa revisão com vocês, e daí a gente vai responder as atividades. Então, lembrando, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que o verbo to be, ele tem duas traduções de português. Ele pode significar ser ou estar. Como que eu vou saber qual o significado que eu vou empregar? Qual o verbo que eu vou usar? É pelo sentido da frase, certo? Lembrando também o seguinte, o verbo, esse é um verbo que sofre alterações. Para cada pessoa, o verbo vai sofrer uma alteração. Então, na forma afirmativa, nós temos aqui, Primeira pessoa do singular, I, que significa eu, o verbo vai mudar para am. Segunda pessoa do singular, you, o verbo vai mudar para are. Terceira pessoa do singular, he, she, it, o verbo vai mudar para is. Para as demais pessoas, que é o plural aqui, we, you e they, o verbo vai mudar para are também. Então, todos esses aqui, eles são a conjugação do verbo to be. Para cada sujeito, uma conjugação. É igual ao português. Quando você pega o verbo cantar, eu canto, o cantas, ele canta. Para cada pessoa, é uma conjugação. Bom, aqui ele pega um exemplo. Como que eu vou saber agora, se eu estou usando o verbo ser ou o verbo estar? Pelo sentido aqui. Vamos lá. Eighteen, dezoito. Years old, anos de idade. Então, o que ele está afirmando aqui? Eu tenho, dezoito anos, eu estou com dezoito anos de idade, ou eu sou dezoito anos de idade? No caso aqui, que vai encaixar melhor, eu estou com dezoito anos. Quando for a forma negativa do verbo, nós vamos colocar a palavra not logo após o verbo. Então, I am not, eighteen years old. Eu não estou com dezoito anos. Então, ele está negando a informação. Quando for a forma negativa, ele também pode abreviar. Então, were not, vai abreviar para aren't, is not, para isn't. Mas, lembra que eu expliquei para vocês que o inglês é uma língua preliçosa. Sempre que eles puderem abreviar, eles vão fazer a abreviação que é sempre feita pelo apóstolo aqui. Então, ele vai juntar com o apóstolo. Para quem ainda não domina muito bem a língua inglesa, para quem ainda está aprendendo, isso acaba confundindo um pouco, atrapalha um pouco. Mas, para quem já é nativo, é uma maneira muito mais fácil, porque ele vai falar menos e vai escrever menos. Certo? Então, agora, na forma interrogativa, ele vai começar a frase com o verbo, depois do sujeito. Por que eles fazem dessa forma? Então, quando o cara começar a ler, quando ele souber que já começa a frase com o verbo, ele já sabe que é uma pergunta. Certo? Então, fica mais fácil para o cara já saber. Ele está começando a pergunta com o verbo, então eu já sei que é uma pergunta. Bom, quando você está fazendo uma pergunta, aí você vai colocar a resposta. Se a resposta for sim, vai colocar yes. Se a resposta for no, se o negativo for não, você vai colocar o no. Certo? Então, o verbo to be, ele é bem tranquilo, é bem fácil. É só lembrar. Quando que eu vou usar cada um desses verbos, lembrar que na negativa eu vou colocar o not após o verbo, e que na interrogativa eu vou colocar primeiro o verbo, depois o sujeito. Quando eu tiver que usar uma resposta curta, short answer, eu vou usar yes ou no. Aí eu vou usar a forma afirmativa. Yes, you are. No, you aren't. Ok? Então, vamos lá. Começando aqui no exercício. Ele está pedindo aqui. Leia a sentença desse capítulo. And write true ou false. And escreva se é verdadeiro ou se é falso. Certo? Então, é basicamente um resuminho aqui antes. Ele está pegando o verbo to be e revendo com a gente. Então, leia as sentenças desse capítulo e escreva se é verdadeiro, T, que é true, se é falso, é F, que é falso. Em inglês, sentences are usually in this order. Subject, verb, and complement. Então, o que ele está falando aqui? Na língua inglesa, em inglês, as frases, as sentenças, são geralmente, seguem essa ordem, sujeito, verbo e o complemento. Então, apesar de ele não ter definido, esse aqui seria geralmente a forma afirmativa do verbo. Então, sim, correto, aqui é verdadeiro. Então, você vai marcar aqui T, que é true. You and she are subjects in a sentence. Correto. Está aqui, ó. You are not a name. Então, você não é um nome. Então, aqui ele está colocando you como sujeito da frase. Então, bem verdadeiro. T também. You, I, you, she and we are personal pronouns. Correto também. São pronomes pessoais. T novamente. Em perguntas, o verbo to be é colocado antes do sujeito. Correto também, aqui, ó, que eu mostrei para vocês. O verbo to be no início da frase. Depois é que a gente vai usar o sujeito. Ok? Então, T também, verdadeiro também. The verb in the negative form is subject, not, verb e complement. Aqui está errado. Por que está errado? Ele coloca aqui, primeiro o sujeito, depois o not e depois o verbo. Como nós vemos aqui, primeiro é o sujeito, depois é o verbo e depois é que a gente coloca o not. Certo? E depois o complemento. Então, a primeira aqui, verdadeiro, 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 falso. Então, T, 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 F. Ok? Passando aqui para a questão número 2, o que ele está fazendo aqui? Ele está te dando duas opções sobre as frases aqui e aí você vê qual opção vai encaixar melhor nesse sentido. Então, está aqui, we are ou aren't Jaden and Luke. Então, o que ele está fazendo? Eles estão introduzindo, estão se cumprimentando os dois adolescentes aqui. Quando você está se apresentando para alguém, oi, meu nome, I am, Leandro, English teacher. Então, eu falo como eu sou, Leandro, professor de inglês. Então, a gente coloca aqui o caso, a resposta é certa, vai ser are. Eles são Jaden e Luke. We are, we is skateboarders. Então, no caso, a gente vai usar aqui o are. Por quê? Se é o we, como a gente vê aqui, o we, o que a gente vai usar é o are. Então, a resposta aqui, are. Skateboarding is, or, your favorite sport. No caso aqui, ele está falando do skate como um esporte. Nesse caso aqui, seria como se a gente estivesse usando o pronome it. Então, aqui vai ser it, is. Porque aqui ele está falando sobre o esporte, não é sobre o esporte, no plural. Aqui seria como se fosse a terceira pessoa do singular, que é o it. Ok? Então, aqui eu tenho na letra B. I am, am, Dylan, and I'm a glory hunter. Aqui ele está usando a forma abreviada. Só que quando a gente está usando a forma abreviada, qual é a tensão que a gente tem que ter? Sempre que eu expliquei para vocês, sempre que a gente for abreviar, a gente tem que usar o apóstolo. Aqui não tem o apóstolo. Então, nesse caso, eu só posso usar a forma completa, que é o M. Aqui eu já posso usar a forma abreviada. Por quê? Tem o apóstolo aqui. Certo? Então, muita atenção nisso. Eu só posso abreviar quando tiver o apóstolo. Ok? Então, I am Dylan, and I'm a glory hunter. O meu nome é... Eu sou o Dylan, e eu sou o caçador de glória. This is how Manchester United's fans... Aí a gente tem aqui, is or are called. Aqui ele está falando sobre os fans, plural, do Manchester United, que é um time de futebol muito famoso na Inglaterra. Então, aqui a gente vai usar o ar. Por que ele vai usar o ar? Porque ele está falando sobre os fãs desse time. Então, são várias pessoas. Então, ele vai ter que usar o ar. Manchester is a great team. Novamente, aqui ele vai usar o is. Por que ele vai usar o is? Porque ele está falando sobre o time. Quando eu estou falando sobre um time de futebol. Por exemplo, o Flamengo é um grande time. Eu não vou falar Flamengo são um grande time. Flamengo é um time. Então, é a mesma coisa. É como se fosse, estivesse usando aqui o it. Então, vou usar o is. Então, it is, ou as, the best team in the world. Então, aqui é a forma completa. Aqui é a forma abreviada. Nesse caso aqui, eu vou usar o is. Por que? Não tem um apóstolo. Então, se não tem apóstolo, eu não posso usar a forma abreviada. Eu vou usar a forma completa. Continuando aqui. This is Chloe and she Australian. Então, eu tenho aqui o s, que é o abreviado. E o is, que é a forma completa. Novamente, vou usar a forma completa. Por que? Não tem o apóstolo. Muita atenção no apóstolo. Se não tem o apóstolo, não posso usar a abreviação. Aqui, o apóstolo aqui. Então, aqui eu vou usar a forma abreviada. Eu poderia usar essa forma completa aqui? Não, por que? Se já tem o apóstolo, eu só posso usar a forma abreviada. Então, se fosse para marcar, a única que estaria certa aqui, seria a primeira, que é só o s. Tem um apóstolo, vou usar só o s. She is ou s from Sydney. Então, está aqui. Correto aqui. Não tem apóstolo. Então, eu vou usar o is from Sydney. She loves books and they are is great company. Então, se são they... Aqui, novamente, voltando. Se são they, eu vou usar are. Certo? It's a great company to her. Então, ela ama livros e os livros são grandes companhias para elas. Sometimes she is lonely. Não tem apóstolo. Vou usar o is. Então, sometimes, às vezes, ela é solitária. Bom, a última aqui dessa página. Maria Alvarez are ou is. Maria Alvarez é um nome próprio feminino. Seria a mesma coisa se eu estivesse usando ela. Ou she. No caso aqui, então, é o is que você vai marcar. Maria Alvarez is a young filmmaker. Aqui, ó. She, apóstolo aqui. Vou usar o s. She is a student of the at the Universal Southern California. Her films are ou is. No caso aqui, films. São os filmes. Plural. Então, vou usar are. Her films are on YouTube and her website. Certo, galera? Então, muita atenção na hora que a gente for usar a abreviação. Então, se tiver apóstolo, eu tenho que usar a forma abreviada. Se não tiver apóstolo, é a forma completa. Passando para a correção da próxima página, a gente vai ver aqui. A gente vai completar. Complete the text with appropriate form of the verb be. Então, a gente vai usar a forma correta do verbo to be. Eu posso usar o verbo no infinitivo. Quando a gente estiver falando de maneira geral, posso estar usando também na conjugação do verbo. Como que eu vou saber? Eu vou saber pelo sentido da frase. People expect to me. As pessoas esperam de mim. No caso aqui, be. O que é o verbo sem ninguém? Eu espero que eu seja. Então, vou usar o verbo aqui sem infinitivo. Be like everyone. O que ele está falando aqui? As pessoas esperam que eu seja como todo mundo. But I just don't accept that. Mas eu não aceito isso. I. Vou usar aqui agora a forma completa. I am not like everybody else. Eu não sou igual a todo mundo. Aqui, ele tem o apóstolo. Então, aqui eu vou colocar apenas o M. Então, I am very different. And some people hate me for it. Eu sou muito diferente. E algumas pessoas me odeiam por isso. Mas, I am going to college and people, no caso aqui, people, são pessoas. Se são pessoas, plural, o verbo que eu vou usar aqui é o are. I am going to college and people are surprised at it. Yes, I show them. Então, o que é que ele está falando aqui? Eu vou para a faculdade e as pessoas ficarão surpresas com isso. Certo? Passando aqui para a próxima parte. Yes, it. Apóstolo que, novamente, o que ele está usando. Eu vou usar o S. Yes, it is definitely good to be different. Por que ele está usando aqui? A gente vai usar o que o be? Ele não está se referindo ali de maneira geral. Então, it is. Isto é, definitivamente bom para ser diferente. Accept yourself. Aceite a si mesmo. Good luck in college. Boa sorte no colégio. Perdão, colégio. Boa sorte na faculdade. Então, I, novamente, vou usar am. Só porque é a forma abreviada. Not that self-confident. It is. So hard to many people, including myself. They are. Forma completa. It is. Vou usar aqui só o S. Repulsive. Então, aqui ele começa com a pergunta. Certo? Então, se ele está fazendo uma pergunta, eu vou começar com o verbo. Se o sujeito aqui da frase é you, vou colocar então aqui o verbo que eu vou usar, vai ser water. Certo? No caso aqui, novamente, o apóstolo. I am headed to the university in the fall too. That's. Segundo aqui. Be nice. That sounds like I am. Vou usar aqui o A e o M. I, só vou usar o M aqui. Então, aqui a forma completa. Aqui a forma abreviada. Nine years new in high school and all the girls are a different version of the same thing. No caso aqui, girls. Plural. Vou usar o A. Se fosse só girls, sem o S, eu usaria isso. Mas como ele está falando sobre as garotas, no geral. Vou usar o A. You are an inspiration to me. E ele continua aqui. E a última aqui. You are. Eu vou usar aqui só a forma abreviada. A abreviada, R e E. You are welcome. Certo? No one's ever told me that I expected them. Thank you so much. Agora aqui. Read again the text activities 3 and answer the questions. Leia novamente a atividade 3 e responda as perguntas. Então, baseado. What is this? Todo esse texto aqui que a gente viu. E o que ele parece ser? Se você só olhar, você já tem aqui a resposta. Fórum. Só procurando as informações aqui, você já tem. Login. Register. Search. I am. Where I am. Eu sou o que eu sou. Então, isso aqui é um fórum da internet. A resposta aqui correta seria a última. What are some of these characteristics? Então, quais são as características desse fórum? Tema comum. Common term. Informal language. Posted in order of importance. Então, ali usam um tema comum. Linguagem informal. Posted in order of importance. Aqui ele não está usando por ordem de importância. Opinions around the term. Formal language. Chronological order. Aqui, o que deixou o item errado? Linguagem formal. Num fórum da internet, se usa justamente a linguagem informal. No último aqui. Personal opinions. Chronological order. Informal language. Então, a resposta correta aqui seria a última. Opiniões pessoais. Ordem cronológica. Conforme as pessoas foram postando. Informação e linguagem informal. Certo? Então, galera. A gente para por aqui nesse momento. Então, lembrando. Você pode fazer essas atividades todas pelo site. Ou pelo aplicativo do SAIS. E aí eu vou ter acesso lá ao relatório. E vou corrigir e ir comentando com vocês. Também será feito aqui as aulas, os vídeos com vocês. Passando as explicações. Vou deixar também já para vocês. Para vocês fazerem agora. As próximas atividades aqui. Test your skills. Na página 7. Certo? Tentem fazer agora a página 7. A página 8. E aí no próximo vídeo. A gente vai fazer a correção aqui com vocês. Certo? Forte abraço para vocês. Lembrando a todos. que vai ser disponibilizado o canal da comunicação entre os professores e os alunos. Para a gente tirar as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Estou à disposição. Podem perguntar a vontade. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau.